O que é a Anjos Bons e os Anjos Ruins? Olá pessoal, hoje vamos falar dos Anjos Bons e dos Anjos Ruins. Os Anjos existem, na verdade, dentro de cada um de nós. O Santo Tomás de Aquino nos deixou bem claro que os Anjos são incorpóreos. Sendo assim, como somos livres para pensar, devemos sempre consultar o nosso Anjo. Quando eu falo Anjo, é Anjo bom. Quando falamos deles, nós temos a mania de esquecer dos Anjos Ruins. Por isso, devemos ter muito cuidado com estes Anjos perversos. A igreja os chama de demônios. Existem até padres exorcistas para tirar estes Anjos horríveis do corpo de uma pessoa. E ainda por cima, existem casos em que o exorcismo se torna muito difícil, por se tratar de muitos Anjos Ruins num único corpo. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 43, Jesus se depara com uma legião de Anjos demoníacos. Essa realidade evangélica, que por sinal, aconselho, vocês leiam essa parte, em que Jesus translada essa legião que estava numa pessoa para os porcos que estavam do lado. Essa realidade evangélica não pode jamais ser subestimada. Por isso, devemos estar sempre atentos. É preciso estar atento e forte. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Meu muito obrigado. 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 Obrigado.